Já foi o tempo das vacas magra, agora é só fartura Mas me lembrei de quando vendi balão na rua Vários desacreditou do menor correria Agora que tá fluindo, força se batia Mas não precisa fingir, eu já sei quem é quem Se seu interesse é cash, o meu cê sabe bem Pra voltar na minha garupa, não vai ser à toa Primeiro você me mostra se assentado é porra Olho gordo, mercenário, a sangue, suga, zombeteiro Quer colar do lado, pousado no meu dinheiro Olho gordo, zombeteiro, sanguessuga, mercenário Se joga com os vilões que deixa firma, milionário Olho gordo, mercenário, a sanguessuga, zombeteiro Quer colar do lado, pousado no meu dinheiro Olho gordo, zombeteiro, sanguessuga, mercenário Se joga com os vilões que deixa firma, milionário Tá de olho no meu mono, interessada no meu cash Engraçado, desprezável, quando eu tinha mobilete Hoje o XJ, as sombras, os flapos de lobos no busto Tô no giro de quebrada, cheio de corda no pescoço Te interesseira, não interessa, nem pra mim passa a vara Não sabe essas piranha que eu tenha fiel em casa Unica que fechou comigo, independente do carro Pra essa é salão de beleza Até silicone eu dou pra essa é salão de beleza Até silicone eu dou pra essa é salão de beleza Olho gordo, mercenário, a sanguessuga, zombeteiro Quer colar do meu lado, pousado no meu dinheiro Olho gordo, zombeteiro, sanguessuga, mercenária Quer colar com os vilão que deixa firma, milionária Olho gordo, mercenária, sanguessuga, zombeteiro Quer colar do meu lado, pousado no meu dinheiro Olho gordo, zombeteiro, sanguessuga, mercenária Se joga pros vilão que deixa firma, milionária Se joga pros vilão que deixa firma, milionária Se joga pros vilão É o WG Explod Funk, tá bom?